Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctorio e hoje vamos reagir Percy Jackson, o ladrão de raios, análise do filme. Do Guilherme Analisa. Cara, primeiro vídeo do Guilherme Analisa que a gente traz aqui no canal, que não é do Mitologia. Exatamente, foi bastante pedido. Vocês pediram muito esse vídeo especificamente aqui e também um outro que foi sobre língua alemã lá, mas a gente vai trazer também, tá rapaziada? Como hoje não vai sair um vídeo referente do Mitologia, na verdade vai ter uma live em si, a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, tá? Lembrando, inclusive, né, pra quem não sabe, hoje a gente vai fazer live lá por umas 5h30, 6h aqui no YouTube vendo o vídeo de 1h40 dos 12... Os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules, que é a continuação do vídeo que foi postado ontem. Então, se você quer ver esse vídeo com a gente, cola aí na live. A live vai ficar salva também, caso alguém não consiga colar aí com a gente, daí você consegue ver a live aí depois. E é isso, mano, bora pro vídeo que eu estou ansiosa. Eu já assisti Percy Jackson. Bom, vamos lá então, eu também já assisti o filme. E eu acho que deve ter muita coisa errada. É, provavelmente, né? O Guilherme vai falar que tem coisa errada. E eu tô muito ansioso, mano, porque o Guilherme se tornou um dos meus youtubers, assim por fora, favoritos, porque o cara explica muito bem, é engraçado. Então, eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo aqui. E é isso, rapaziada. Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o seu sininho e também deixar o comentário, porque isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal e também porque estamos em busca de pegar um milhão no canal. Eu sei que é uma meta muito longa, mas com fé a gente vai conseguir pegar um dia, tá? Então, pra isso acontecer, obviamente, você tem que se inscrever no canal. Se inscreve, por favor. E agora sim, play. O que acontece quando você conta a história do Harry Potter com um pano de fundo de mitologia grega? Meu Deus do céu. Um caminhão de dinheiro na conta do tio Rick. Ah, eu gostei do filme. Ah, é um bom filme, eu gostei. O filme começa com Zeus contando que o raio dele foi roubado e ele acha que o culpado é o filho do Poseidon, gerando um conflito entre eles. E levando em consideração que na mitologia grega os dois são grandissíssimos filhos da puta, é basicamente o sujo falando do mau lavado. Na sequência, a gente é apresentado ao nosso protagonista, um jovem incompreendido que não conheceu o pai biológico, injustiçado pela sociedade em uma vida de maus tratos e... Olha, até o diretor é o mesmo do Harry Potter. Aí aparece o padrasto dele, que é essencialmente o estereótipo do marido babaca. Ô mulher! Ah, esse cara insuportável. Tá aí na geladeira. Bom, dá pra ser comparado com Zeus, né? Ela vai flutuar magicamente da geladeira até a minha mão? Pra fechar o pacote, só faltou ela realmente ir pegar e ele dar um tapa na bunda dela. Anda! Ele vai... Ups! A turma da escola então vai visitar um museu, o Percy é atacado por uma criatura voadora e é resgatado pelo professor e melhor amigo. Um de muleta e outro de cadeira de rodas. Aí ele ganha uma caneta e é levado pela mãe até um acampamento pra pessoas especiais. Yay! Tipo isso. Mas chegando lá, eles são atacados por um minotauro, a mãe dele explode, ele pega a caneta, derrota o bicho e desmaia. Três dias depois ele acorda, descobre que o amigo dele tem perna peluda, que ele é filho do Poseidon e simplesmente caga pra morte da mãe. Na sequência, ele passeia pelos chalés do acampamento. Cada um contendo filhos miscigenados de algum deus grego. Sendo um deles, Anabete, uma filha de Atena, a deusa da sabedoria. O que a princípio me incomodou um pouco. Porque Atena é uma divindade casta. Ela é conhecida como uma das três deusas virgens, junto com Hestia e Artemis. Mas, depois de pesquisar um pouco sobre a franquia e conversar com uma colega que leu todos os livros, eu descobri que a Atena do Percy Jackson continua sendo casta. Ela apenas teve relações magicamente intelectuais com alguns escolhidos. Logo, os filhos nasceram na cabeça dela. Então tá bom. Vamos falar de gravidez psicológica, né? Não, tá bom. O resumo dessa bagunça é que os caras ejaculam simbolicamente no cérebro dela pro autor poder justificar mais um chalé de bastardos semideuses. Porque, vamos combinar que isso não seria uma boa cópia de Harry Potter se não tivessem as casas. Voltando ao filme. O Percy imediatamente tem pensamentos libidinosos por essa guerreira adolescente. Ela é bonita. Interpretada por uma atriz de 24 anos. Aí, ele descobre que aquele professor de cadeira de rodas, na verdade, é Kiron, o mestre centauro, que, por sua vez, conta o motivo da mãe dele ter se casado com aquele babaca. Foi por isso que sua mãe se casou com seu padrasto. O odor pungente dele mascarava o cheiro do... Isso aí, Febem. É o centauro que deu aula lá pro Hércules na história. Ou qualquer um que os deuses mandassem para te matar. A mãe dele casou com o cara porque ele é fedorento. É, realmente isso é... Isso afasta os monstros. É uma explicação ruim. É uma péssima explicação. Se você leu o livro ou assistiu o filme e não considerou isso um insulto à tua inteligência, você é exatamente o público-alvo dessa franquia. Tá vendo? Ok, vamos acelerar esse negócio. O Hades invade o acampamento, porque, obviamente, ele é um filme. E conta que se o garoto entregar o raio mágico pra ele, a mãe dele vai poder voltar ao mundo dos vivos. Então, mesmo não tendo roubado o choquinho do Zeus, ele se junta com a Hermione e o Weasley e embarca em uma jornada ao mundo inferior. Mas antes, eles param na barraca do filho do Hermes, que diz que tem um presente divino. Ah, aqui é o... Nossa, que da hora. É um all-star alado. Um all-star voador, ó. Deixa o all-star em paz, Guilherme. Não, 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 tá certo. É isso aí, é isso aí. Na verdade, levando em consideração que só tem adolescente nessa merda, eu tô surpreso que dentro da caixa não tinha um vape do Efésio e dois corotes do Dionísio. O Percy também ganha um escudo e o grupinho, então, vai atrás de três pérolas mágicas pra poder entrar e sair do submundo. A primeira é protegida pela Medusa, porque no mundo do Percy Jackson, os monstros todos voltaram à vida. Eu já fui namorada do seu pai. Ok, seguindo em frente. Aí o garoto consegue dar um golpe pelas costas e arranca a cabeça de ela. Eles enrolam numa blusa e acham a pedra. Na sequência, eles vão atrás da segunda pérola, protegida pela Hidra. Eu disse Hidra? Eu quis dizer cinco zeladores entrando um no outro. E não, isso não é uma piada, a história só é ruim mesmo. Então eles petrificam o bicho e vão embora com a pedra. A última parada é em Las Vegas. E chegando lá, eles comem um brisadeiro cada um e ficam loucaço. Mostrando que o meu palpite do vape do Hefesto com o corote do Dionísio não tava tão distante da realidade. Eles ficam um tempo chapado, mas por fim conseguem a pérola e vão embora. Com isso, eles conseguem entrar no Reino dos Mortos, conhecem a Persephone Farofa de Churrasco e vão negociar com o Deus do Submundo. Sobrinho. Ok. Eu já vi muitos Hades na minha vida. Filmes, videogame, história em quadrinho. Mas esse é definitivamente o mais tosco de todos. É um nerd heavy metal com crise de meia-idade. Pô, a versão dele de diabo é mais bonitinha. Isso! Eu sabia que ele parecia com alguém. Aí o escudo acidentalmente cai e todo mundo descobre que o raio dos eus tava dentro dele. É pra ser engraçado, pô. O Hades pega, mas a esposa dele tem outros planos. Que isso? Me dá de volta. Até aí o Hades se esperra, né, coitado? Senhoras e senhores, o Deus do Submundo. Na sequência, eles vão pra entrada do Monte Olimpo, que aparentemente ficam no topo do Empire State. E lá, eles são confrontados pelo filho do Hermes, o verdadeiro ladrão que escondeu o raio no presente pra que chegasse nas mãos do Hades. Embora, se o escudo não tivesse caído, ou tivesse caído em qualquer outro momento, todo o trabalho dele teria sido em vão. É verdade. Um plano bem idiota de qualquer maneira. E se você tá curioso por uma boa explicação de como ele conseguiu roubar um item de Zeus e por que todo mundo achava que foi o Ben 10 aqui que roubou, você tá esperando demais dessa franquia. E quanto ao motivo dele ter roubado, o filme só fala isso aqui. Pra derrubar o Olimpo de uma vez por todas. Eles estão no poder há tempo demais. Aí eles caem na porrada. Eu não entendo por que as pessoas falam que isso aqui parece com o Harry Potter. Enfim. No final, o Percy ganha a batalha usando seus poderes aquáticos. As caixas d'água. Porque todo mundo sabe que numa briga contra a eletricidade, a melhor coisa é jogar água. Na sequência, eles vão até o Olimpo, que realmente fica dentro do Empire State. Oh, Kratos. Bem que você podia aparecer pra limpar esse filme. Que isso. O garoto então devolve o raio, explica o que aconteceu, todo mundo acredita sem questionar, ele volta pra Hogwarts, entra numa competição com a Annabeth pra ver quem tem olho mais azul, e o filme acaba. Graças a Zeus. Esse filme é um bom exemplo de como desagradar todo mundo. Não importa se a pessoa lê o livro, gosta ou não da história original, todo mundo detesta esse resultado. Já eu particularmente, eu não sou fã nem da obra original. Se vocês querem minha opinião, o autor viajou na maionese. Criando personalidades modernas pros deuses, tentando usar o humor pra ensinar a mitologia. Você faz isso, Guilherme. Ridículo. É. Oh, hipocrisia. E acaba assim. Enfim, a hipocrisia desse Guilherme, mano. Mas enfim. Ah, em minha defesa, eu gostei. É um filme... Gente, eu gosto das branquelas, eu gosto de qualquer coisa. Não, pô. É um filme bom, realmente é um filme bom, que me agradou. Foi um dos meus filmes que eu mais gostei, quando eu vi, quando eu era criança barra adolescente. Então, cara, é... Eu acho que realmente o público-alvo, do filme, é um pré-adolescente, é adolescente ali. Até porque quando eu vi o filme, eu não sabia nada de mitologia. Entre uns 12 e 15 anos ali. Então, eu acho que o povo gosta. Quando eu vi o filme, eu não sabia nada de mitologia. Então, aquilo pra mim foi um primeiro impacto. Foi as primeiras coisas que eu fiquei sabendo, pô. Eu fui vendo aquilo, ah, então é assim... Ah, o presente é errado. É, hoje em dia eu sei que a Cláudia não era certa. Mas na minha cabeça, pô, a Cláudia era muito da hora. Eu ainda continuo achando que é muito bom esse filme. Por mais que tem informações erradas. Eu acho que quando a pessoa sabe muito de mitologia... Quando a pessoa sabe muito de mitologia, da mitologia grega, e ela vai assistir algum filme que possui alguma referência, que é interligado, ela não vai gostar. Porque provavelmente foge muito. É que eu acho que, tipo, às vezes a pessoa pode simplesmente não assistir levando a sério, sabe? Assistir meio que na zoeira. É, tem... Assistir na zoeira, sabe? Sabendo que é um filme focado pra adolescente, que vai ter um monte de informação errada, mas assiste só pra rir, e é isso. Cara... Porque eu acho um filme bem produzido, os atores são muito bons, e eu até que gosto da história. Então, eu até que gosto. É isso. Enfim, mano, o Guilherme mandou muito, como sempre, né? O cara é um monstro. E, se você gostou, já sabe, você precisa deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, e também deixar o comentário, porque isso ajuda bastante a gente, e motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal. Lembrando, dá live hoje, cinco e meia, seis horas, mais ou menos, aqui no YouTube, vendo o vídeo de uma hora e pouquinho do Guilherme Analisa, que é os trabalhos de Hércules. Lá não tá, os doze trabalhos. Lá tá os trabalhos de Hércules, mas a gente tá ligado que é os doze trabalhos, tá? Então é isso, rapaziada. Agradeço por tudo. E bye. E tchau.